Amanhã completa 12 anos da Lei Maria da Penha, Lei 11.340, 2006. Então, nós do CREAS vamos estar entregando planfletos em alguns pontos do município. E no dia 24, agora de agosto, nós vamos estar fazendo uma palestra aqui na Câmara Municipal. E a gente já aproveita para convidar toda a comunidade para estar vindo aqui. Vai ser às 15 horas da tarde, com a palestrante Sargento Juliane, que faz parte da Patrulha da Maria da Penha, de Mineiros. Ela vai estar aqui vindo dar essa palestra para a gente. Então, também queremos dizer que nós devemos ter consciência que o combate à violência doméstica tem que ser diária. Não somente nos dias, no dia 7 do mês de agosto, e sim diário. E você viu algum movimento estranho no vizinho, alguma coisa, soube de alguma coisa, não se cale. Denuncie, diz que 180, procure ajuda. E nós ali do CREAS estamos lá aptos para poder estar orientando. Se caso for preciso, a gente está lá para trabalhar contra a violência doméstica, contra a violência com a mulher.